Mais uma! Mais uma! Pare um monte que eu quero descer, que eu não aguento mais notícias de corrupção, violência que não param de aumentar. E pensar que a posição contaminou até as lágrimas, eu não consigo mais chorar e ainda por cima. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tá tudo errado, tá tudo errado, desorientado segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado. Tá tudo errado, tá tudo errado, eu só quero ver você comigo e contar o resto do diabo. Desorientado segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado. Tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado, tudo errado, tá tudo errado, tudo errado.